Esta semana a gente lê pela chat Metzora, porém é denominado também Shabbat Hagadol, sem acréscimo, sem outro trecho na Torá, mas é denominado Shabbat Hagadol. O Shabbat que antecede a Pesach é denominado Shabbat Hagadol, o próximo Shabbat já é Pesach, a próxima sexta-feira já é Pesach, então o Shabbat anterior é denominado Shabbat Hagadol. E por que é denominado Shabbat Hagadol? Vários motivos, mas nós vamos a gente restringir apenas ao que diz o Tur no Oraheim Simanta Flamet, que diz o seguinte, que o Shabbat antes de Pesach se chama Shabbat Hagadol, e o motivo, porque n'Eli aconteceu um grande milagre, Gadol, grande milagre. Por que? Porque no ano que saíram do Egito, a Torá, Hashem diz para o povo, no dia 10 de Nisan vocês vão pegar o futuro Corban Pesach que vão fazer daqui a 4 dias no dia 14 de Nisan. Como diz o versículo em Shabbat 12, E o Pesach que saíram de Mitzraim, ele veio a cair na quinta-feira. Que dizer que o dia 10 de Nisan, que neste dia tinham que pegar o Corban Pesach, era Shabbat. E então, e cada um pegou no Shabbat, ou este carneirinho, ou este cabrito que ia fazer com o Corban Pesach, e amarrou isto na sua cama, bicho, na sua cama, do lado da sua cama, para que não fugisse. E quando os egípcios perguntavam, por que vocês estão pegando um carneirinho? E eles falavam, nós vamos fazer Corban Pesach daqui a 4 dias. Mas o carneiro era o ídolo, um dos ídolos do Egito. Então a Mitzraim fez Messiru Tnefesh. E sabendo que ia atrapalhar os egípcios, mesmo assim, por ordem de Hashem, através de Moshé, eles amarraram o ídolo deles na cama. E os dentes, diz o Midrash, o Lashon do Tur, vayou xeneem caout, os dentes dos egípcios batiam de raiva, que vão degolar o seu ídolo, e não diziam nada. E este era o grande milagro que aconteceu lá, neste Shabbat a Gadol. E desde lá, o Shabbat que, antes de Pesach, se chama Shabbat a Gadol, por este episódio. O Hidá, Rebbeno Raim Yosef David Azulay, ele diz o seguinte, por cima de tudo isto, eles, que não tinham milagro, que não tinham circunstição, não podiam comer o Corban Pesach. Então eles podiam, tinham que se circunstizar, tinham que fazer brit milagro antes do Corban Pesach. Agora imagina, diz o Hidá, o pessoal amarrou o ídolo dos egípcios, depois cada um fez milagro, pois a maioria não estava feito milagro, todo mundo fez milagro, e estava todo mundo fraco, e podia acontecer como aconteceu com os filhos de Jacob, e matarem todos os Yehudim. Isso se suma ao milagre, certo? Se suma ao milagre, e eles fizeram um misilio de Nefesh, um alto sacrifício para cumprir esta mitzvah. Até aqui, informação. Chega o Raul Steinman e pergunta o seguinte, por que precisa a ação de misilio de Nefesh? Tanto o fato de ter pego o ídolo dos egípcios, e amarrar na cama, ou tanto o fato de fazer milagre, também é um alto sacrifício, o misilio de Nefesh. E a pergunta é, por que? Por que precisa o misilio de Nefesh como condição para ter a salvação de Mitzrayim, a Geula? E responde o Raul Steinman o seguinte, responde com o seguinte, nós sabemos e conhecemos que Maseje Tiomá, Agmara conta, na página 37, que Nicanor, Nicanor era um Yehudi que morava na época do segundo Betamigdash, ele mandou fazer portas para o Betamigdash, as portas com artesãos egípcios, na época, e eram de cobre, fizeram isso na Alexandria do Egito, e mandaram, depois de prontas, sobem, levam as portas num navio, num barco, e estão levando em direção a Eretz Israel, no meio do caminho acontece uma tempestade, e uma das, então tinha que deixar o barco mais leve, e as portas de cobre bem grandes, ultra pesadas, falaram, bom, a gente vai, jogaram uma porta, quando iam jogar a segunda porta, Nicanor se jogou em cima da porta, e disse, vocês jogaram essa porta, me jogaram a mim comigo, quando ele pronunciou essa frase, a tempestade parou, assim conta Agmara, quando chegaram em Iafo, diz Agmara, a segunda porta, que tinha sido jogada no meio da alta mar, sobe flutuando atrás do barco, e também aqui, por que precisou, a Seara, por que precisou essa tempestade, por que a tempestade e o milagre, para que, que Nicanor precisou fazer outra vez, um autosacrifício, para salvar essa porta, então diz o Raul Steinman, e ele explica isto, através, de um, de um ensinamento do Gaon Divina, que ele traz Agmara, em Masejet, Baba Metziá 85, que Rabi Gia diz, que para não ser esquecida da Torá, ele ia, eh, plantar liño, talvez alguma vez, vamos falar essa camara com mais detalhes, plantar liño, construir armadilhas, cazar, servos, para poder, fazer a escritah, distribuir a carne para a Ani, e do coro dos servos, escrever a Torá, para ensinar para as crianças, e por que precisa todo isso, porque quando você santifica a matéria, a este ponto, então tem um efeito espiritual, e tem um efeito futuro, e a mesma coisa diz o Forno, sobre o Mishkan, o Mishkan, quem participou na construção dele, foram todas as pessoas, tzadikim, nunca foi destruído, foi enterrado, foi ganuz, nunca foi destruído, o Betamigdash e Shlomo Amel, que participaram artesãos, e de outros povos, e tinha, no tzadikim, construindo o Betamigdash, realmente foi destruído, assim diz o Forno, então diz assim, o autosacrifício é necessário, para que? Para que as coisas perdurem, para ter uma salvação, para ter uma coisa boa, para ter uma consequência positiva, você precisa fazer Mishkan, coisas que vêm de forma fácil, não tem sucesso espiritual, coisas que vêm suado, que vêm com autosacrifício, como fez Nicanor com suas portas, como fazia Rabiria, como a Amisrael fez no Egito, então o autosacrifício, provoca uma consequência, mais forte, aqui, na matéria, e na consequência, de perdurar, de durar, então diz assim, Amisrael estava em 49 graus de Tum'ah, antes de sair do Egito, como eles iam cacherizar-se, entre aspas, para começar outra vida, espiritualmente falando, como precisavam Mishkan, precisavam um autosacrifício, por parte deles, qual foi o autosacrifício deles, diz Rab Steiman, o autosacrifício deles, foi pegar o Corban Pesach, na frente dos egípcios, sendo o ídolo deles, e fazendo a Milã, e este autosacrifício, foi o que condicionou, foi a condição, para ter logo a redenção, e eles começarem a subir, do nível tão baixo, que eles estavam, Shabbat Hagadol, Shabbat Shalom.